Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e no vídeo de hoje eu trago uma meditação guiada que vai te ajudar a se conectar com a sua essência para que você possa resgatar a sua força interior. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo e agradável. Ajuste a sua postura mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece essa meditação simplesmente se conectando com a sua respiração, observando todo o caminho que o ar faz pelo seu corpo. Sentindo o seu corpo como um todo, percebendo todas as sensações presentes no seu corpo nesse momento, relaxando. Agora inspira profundo expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira bem devagar, solta todo o ar, inspira profundo mais uma vez, segura o ar por alguns instantes e expira, relaxa, inspira profundo pela terceira e última vez, segura e expira de forma suave, tranquila, isso, pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural, deixando o seu corpo respirar por si próprio, deixando brotar no seu coração um profundo sentimento de gratidão e permitindo que esse sentimento flua livremente por todo o seu corpo. gratidão pelo simples fato de estar vivo, gratidão pelo seu corpo, pela sua mente, pelas suas emoções. sentindo a energia da gratidão te envolver, permita que essa energia te conecte com a sua essência, te conecte com todas as coisas maravilhosas que você tem na sua vida e pelas quais você você se sente grato, sinta essa energia crescer, se expandir, se sentindo mais próximo da realização dos seus sonhos, se sentindo mais próximo da concretização dos seus objetivos, mais próximo da energia criadora. deixa essa energia preencher todo o seu corpo, alcançar todas as células do seu corpo. você pode chamar essa energia de fonte criadora, de universo, de Deus, como você achar melhor. essa energia faz parte de você e você faz parte dessa energia. não existem limites para você, nada pode te impedir de avançar, o poder do universo e toda toda a sua energia positiva conspira a seu favor. não importa o tamanho dos desafios que você tenha que enfrentar, você tem a sua força, o seu poder pessoal. você está tomado por uma energia positiva e pronto para aceitar todos os desafios, pronto para conquistar os seus sonhos, para conquistar a vida que você merece. sinta toda essa energia fluindo pelo seu corpo nesse momento. sinta toda essa energia fluindo pelo seu corpo nesse momento. tudo isso, não tenha bemath decided. lembre-se que o seu poder pessoal sempre esteve e sempre estará dentro de você. Inspira profundo mais uma vez expandindo o abdômen e a caixa torácica segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira bem devagar solta todo o ar isso trazendo lentamente a sua atenção de volta para o seu corpo como um todo e para o ambiente ao seu redor movimentando pouco a pouco os seus pés e os dedos dos seus pés movimentando pouco a pouco as suas mãos e os dedos das suas mãos com calma bem devagar movimentando também os seus ombros o seu pescoço e quando você estiver pronto no seu tempo você pode abrir os seus olhos obrigado por estar aqui um grande abraço namastê um grande abraço e aí um grande abraço